Olá você, tudo bem? Gostaria de hoje fazer uma reflexão contigo sobre o assunto de governança. Quando a gente fala de governança, quase sempre, o que vem à cabeça são os aspectos mais formais, as leis aplicáveis, os códigos de boa prática, quais os papéis do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, da Diretoria Executiva. No entanto, hoje eu gostaria de propor uma reflexão um pouco diferente, mais focada no nosso comportamento, naquilo que a gente faz no dia a dia, e o nosso comportamento, logicamente, é derivado das opções que a gente faz a partir, logicamente, da nossa capacidade de processamento. Gostaria de te, neste momento, de te convidar para a gente fazer um pequeno percurso de reflexão. Você já deve ter percebido, porque acontece contigo, acontece comigo, que a nossa mente, o nosso cérebro, ele nos leva a a gente criar uns atalhos. Esses atalhos são muito importantes. Tanto é que as pessoas, quanto mais experientes são, mais rapidamente elas tomam decisão. Experiente em um determinado assunto, o processo decisório acaba andando muito mais rápido. O que é ótimo, a gente ganha velocidade. No entanto, algumas armadilhas podem ser colocadas no nosso caminho, a partir, logicamente, do nosso próprio cérebro. Então, o que é bom, não é que fica ruim, mas a gente precisa tomar alguns cuidados, porque pode nos levar a alguma decisão de qualidade duvidosa ou de falta de qualidade mesmo. Por exemplo, é muito comum, em uma reunião de conselho de administração, por exemplo, ou de decisão na sua vida, na empresa, você parar e pensar, já vivi uma situação parecida, muito próxima em algum momento, e tomei a decisão da seguinte maneira, funcionou. Eu acho que vai funcionar de novo. Por exemplo, às vezes, a gente acaba sendo levado pela falta de tempo, tempo é um negócio difícil, a gente é demandado pela família, pelas empresas, pelos amigos, pelos clubes de serviço, e acaba ficando com pouco tempo mesmo, até porque tempo é opção, se a gente não tiver uma boa programação de tempo, a gente se perde no meio disso. E acaba a gente, por exemplo, não se preparando para uma reunião, não lendo a documentação, não entendendo os assuntos, e isso acaba acontecendo a primeira vez, a segunda, a terceira, a quarta. Depois você acaba dizendo o seguinte, ah, sempre funcionou, eu até não li muita coisa, mas cheguei na hora da reunião e pedi ajuda, e alguém me disse o que fazer. Mas a pergunta é a seguinte, apesar de estar dando certo, é adequado isso? Olha que interessante. Como é que eu decido algo que o senhor não tem as informações? Se eu não sei as consequências? Mas eu acabo repetindo. Ou às vezes tem alguma ideia, mas na situação tal eu decidi assim. Mas a nova situação pode ter variáveis diferentes. Ela pode estar em contextos diferentes. Mudança de variável pode mudar o teor da decisão. As mesmas variáveis em contexto diferente, às vezes a decisão tem que ser diferente. Olha que interessante. Outra coisa, se eu te disser uma sequência de números, como por exemplo, 2, 4, 6, e dizer para você, continua, você vai tomar uma decisão. Qual decisão? De como continuar. É uma decisão. É muito comum e frequente a decisão de quem vai continuar a ser 8, 10 e 12. E se eu disser mais, não atende. Você vai dizer sim, Isaac, atende. Os números que você citou, eles são pares e aumentam de 2 em 2. Eu mantive, inclusive, a sequência. Você não me perguntou se o critério era ser, eram pares. Aumentar de 2 em 2 pode ser, mas pode ter sido uma coincidência. Eu poderia aceitar ímpar, 3, 5 e 7. Não, você não pode aceitar ímpar. Por quê? Porque o nosso processamento cerebral também nos leva a uma decisão em função da nossa experiência de mundo. é interessante, né? Isso se chama ancoragem. Ancoragem é uma âncora pesada, que é jogada ao mar, por exemplo, na água, para segurar as embarcações. Então, há âncoras pesadas que seguram o nosso jeito de pensar a ponto mesmo de, se o outro disser que não é isso que ele quer, a gente fica chateado. Às vezes, a gente, inclusive, fica insatisfeito com a pessoa. Não, você não pode mudar. 2, 4 e 6, a continuação é 8, 10 e 12. Mas por que antes de você continuar, você não me perguntou os critérios? Por que tem que continuar automatizadamente? Agora, você imagina alguém fazendo uma apresentação, por exemplo, para um conselheiro ou para uma conselheira de administração, para o conselho. E a pessoa domina a ancoragem. Ancoragem. A ancoragem é fornecer para as pessoas alguns dados que vão fazer com que o pensamento delas passe para uma determinada trilha. Então, a gente acaba, de alguma maneira, entregando o caminho de pensamento para o outro. Quer um exemplo disso? Quer um processo de decisão também? Mas se eu for dar um exemplo, fora do conselho de administração, fora da governança, é comum pessoas estarem em uma loja de departamento, por exemplo, e aí há um anúncio. Ó, a televisão, R$ 2.500, nos próximos 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, ou tem 5 unidades, 10 unidades, que serão vendidas por R$ 850. A limitação de tempo ou de unidades é justamente para eu não ter tempo de pesquisar, de perguntar. E as pessoas que vão fazer esse marketing, essa divulgação, eles me dão uma âncora, o preço de R$ 2.500. E diz R$ 850, é o que nós vendemos. A nossa cabecinha, R$ 2.500 por R$ 850, está muito barato, eu vou comprar. E quantos não compram, às vezes, até sem necessidade. Agora, pensa essa situação de alguém jogando uma isca para você decidir justamente onde ele quer. Percebeu o quanto é importante que um conselheiro e uma conselheira de administração, fiscais também, conselheiro ou conselheira fiscal. Até porque, para fiscalizar, se você não estiver muito bem informado, sabendo o que quer fiscalizar e como, uma outra pessoa pode dar o caminhozinho também. Por aqui funciona. Você imagina uma pessoa que domina isso te dando isca e dizendo, decide aqui. Ele te apresenta três projetos, mas ele quer que você decida pelo projeto A. Então, ele te mostra que o C é muito ruim, o B é mais ou menos, mas o melhor mesmo é o A. Se você não tiver uma capacidade crítica de criticar, de entender, de questionar, de pedir mais informação, de pedir para fazer de outra maneira, você já caiu. A pessoa que te apresentou o projeto decidiu por você. É o projeto A. Olha que interessante. Percebe, eu estou abordando a coisa por um outro lado, deixando o formal, que quase sempre a gente discute muito. Perceba o quanto é importante você se preparar para um órgão de governança, que não é apenas por estar ali para ajudar. Outra coisa, eu não tenho tempo, precisa de tempo, porque se eu não tenho tempo, eu não me preparo. Não tem jeito. E o mal preparado, eu passo a ser muito fácil de ser levado pelas outras pessoas. Aí é comum ouvir as pessoas dizerem o seguinte, mas nós confiamos nos outros. mas se as pessoas não tiverem que ter uma capacidade crítica, reflexiva, boa, se o outro é digno de confiança a ponto de não precisar de uma criticidade, então para que que tem uma outra, uma segunda, uma terceira? Um só funcionaria. Nos órgãos de governança é muito importante a gente entender que nós confiamos todos em todos, mas que a gente adota mecanismos de monitoramento, de reflexão, de verificação. Isso é básico. Isso não depõe contra ninguém, muito pelo contrário. Isso reforça a capacidade da organização de descobrir problemas, porque mais de uma pessoa pensa melhor do que uma se as pessoas estiverem preparadas para este processo de decisão. Percebeu? a importância. Se você está no órgão de governança o quanto você é importante, se não está, está se preparando para amanhã estar desempenhando um papel desse que é muito importante. As nossas organizações e principalmente as nossas cooperativas, é o público com o qual eu trabalho, isso é essencial. Nós precisamos de bons conselheiros e boas conselheiras de administração. Nós precisamos de pessoas competentes, inteligentes, questionadoras, críticas no conselho fiscal. Isso não depõe contra ninguém, muito pelo contrário. Mas, se prepare adequadamente para fugir das armadilhas que o nosso processamento cerebral nos impõe em vários momentos. tá bom? Nos encontramos no novo vídeo por aí falando de cooperativa, governança. Até lá. Um abraço. tchau, tchau, tchau.